oi galera aqui tem o fariu e galera sim estamos aqui para mais um vídeo de tdb galera eu te passo logo nesse vídeo vocês deixem só para mostrar nem se vocês gostam de tdb e se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha galera hoje estamos aqui com o jogo kaiju universe no qual você joga de kaijus aprimora eles ficarem mais fortes galera no começo você já tem três kaijus o shin form 2 que é o shin gozila forma 2 o godira que é o gozila clássico e o anguirus aí você vai desbloqueando os outros por fazer sua criatura crescer e destruir mais coisas no caso eu vou pegar uma aqui galera esse é a melhor criatura que eu encontrei até hoje para mim pelo menos que é para farmar a mutu fêmea a mutu mutu são parasitas kaijus gigantes o macho é menor e tem asa a fêmea maior e mais forte aqui galera você tem vários locais de spawn acho que eu spawnei na ilha dos kaijus galera um que no caso é a ilha da caveira enfim galera você pode conseguir gs de vários modos você pode conseguir por destruir essas coisinhas árvores sério como vocês viram eu ganho xp e e também eu ganho gs de bem pouco por causa que árvore é pequeno mas também tem prédios e construções nas cidades eu só tenho que mostrar galera todos kaijus nadam ok alguns voam mas no mau caso desse aqui né dessa aqui é uma mutu fêmea né enfim vamos lá um 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 aqui galera dá para tirar HUD também se quiser deixar um efeito mais cinemático aqui tóquio a mais populoso aqui geralmente tem a maior parte dos monstros como vocês puderam ver tudo aqui é player ok então vamos para a cidade de prometeia que tá parecendo que tá meio vazia vamos lá ou a isla de mar aqui que geralmente também não tem muito player enfim tem muitas opções mas eu vou aqui na 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 nessa iazinha aqui que eu disse prometeia prometeia aqui galera tá vaziozinho por sorte então a gente vem aqui ó bom ela é boa para mim que você precisa de pouca energia para você usar esse golpe que devasta praticamente tudo perto então galera assim a gente destrói muitas construções e a gente consegue tem muitas gcels ao mesmo tempo stonks então eu gosto de fazer isso aqui ó bom a gente destrói um monte de coisa ao mesmo tempo então é bem fácil para conseguir gcels desse método beleza galera geralmente as criaturas tem três golpes tem três golpes essa tem quatro é uma exceção mas geralmente tem três golpes r e t são fugidos quanto mais perto do caidu você tiver mais alto vai ser o fugido tá vamos lá então vamos lá o donk stonks stonks perfeito stonks alright vamos andar vamos andar galera tome cuidado geralmente nem todo nem praticamente nenhum player aqui nesse jogo amigável todos achou mais fácil geralmente ainda mais se tiver uma criatura forte mata player para ganhar gcels eu geralmente prefiro ficar aqui de boa destruindo o prédio ok mas nem praticamente ninguém faz essa tática galera geralmente eu só bato em gente para ganhar xp quando a pessoa tinha me atacado primeiro a motra clássica aqui o player acabou de spawnar eu não vou atacar como se podem ver só tipo tipo no máximo que eu vou fazer quando usar no shadow wave smash me bater a batalha beleza entendi 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 senhora entendi prossiga vai ficar voando você não vai me acertar voando senhora ta dando fora viu que não ia conseguir me derrotar bom adeus galera como vocês viram né uma pessoa me atacou aleatoriamente e foi direto pra toque toque é praticamente uma arena viva desse jogo galera galera na 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 água você recupera muito menos charge e vida aqui embaixo da água galera então é melhor que esteja aqui fora fora da água mesmo se você ir para o menu você tem que esperar 5 segundos antes de você ir em qualquer dano recebido vai interromper porque eu vou sair dando o menu e você tem que esperar acabar o tempo para começar a tentar ir para o menu de novo ok então vamos lá prosseguindo bulk bulk stonks bulk vamos lá vamos lá stonks devastation yes perfeito prossegue aqui destruir boa parte galera as vezes aparece um bug e não mostra que você ganha um gcels mas você geralmente ganha mas as vezes pode acontecer que você não ganha mesmo galera que é triste mas beleza eu já to perdendo muita energia ai galera você pode dar um lock aqui olha apertando ctrl ou apertando esse botão aqui tá bum não esse aqui ei enfim vamos lá galera a gente precisa destruir tudo aqui aqui o chat o chat popa umas mensagens aqui ó pop up né apareceu umas mensagens aqui shin form 3 que é um kaiju né aparece o nome do player mordeu tem vários tipos de mensagens no caso eu vou aqui ó overpowered overpowered swiped sabe galera tem vários jeitos de dizer que você eliminou outro player ai aparece o nome do kaiju dele e o nome do usuário dele ok galera ps o jogo não tem mensagem de balão aqui então não vai aparecer uma mensagenzinha como vocês estão vendo galera a maior parte do povo gosta de atacar você por nada ok como vocês viram bruh eu sou eu sou level 27 eu não vou ter medo de você senhora quase que eu te acertei hein acho melhor você se retirar pelo seu bem perfeito ag como vocês viram eu não tento atacar o player mas se o player começa a me atacar eu não vou ficar parado vou usar uma taticazinha vai descer errou pra mim então vamos lá ele vai ficar voando ele vai tentar usar um laser toma um laser ai então senhor gasta seu laser a toa ai lol beleza ele vai ficar ali prontinho minha tática funcionou consegui dar um bom dano digo eu não vejo motivo pra ter me atacado de corte a jeito então bruh viu então tipo vai ficar ele vai fugir agora não vai tentar conseguir beleza ele vai ficar voando agora provavelmente tentando esperando o laser dele carregar sabia beleza tenta ai senhor ae ae o godjira ta me ajudando ou será ele só ta tentando roubar sua kill sim o povo faz isso aqui também dá raiva mas o povo faz absorvi vai tentar ah parece ele é amigo beleza eu galera acho que eu já vou sair daqui mesmo eu ah que susto achei que ia me atacar bom eu galera eu acho que eu vou me retirar e parece que ele tava tentando me ajudar mesmo obrigado senhor godjira enfim eu acho que eu vou sair daqui a pouco dessa ilha aqui e ir pra uma ilha um pouquinho mais segura que acho que o povo que se o player que alguns players começam a te perseguir só porque você matou eles as vezes como foi o caso você não fez nada pra eles mas então eles começam a te perseguir e se esse for o caso eu acho melhor eu me retirar pra outra ilha pra eu também não quero ficar deixando o godjira ali né todo segundo tem uma pessoa tentando matar ele porque o povo quer me matar e o godjira ta comigo né então indiretamente eu vou matar ele eu não quero que isso aconteça galera um spot bom pra farmar é a vila de talir talirino galera aqui não spawna ninguém isso não é um ponto de spawn então tipo é uma ilha bem pequenininha bem meio isoladinha pouca gente sabe dela então é um bom spot pra farmar desde que o inimigo não saiba dessa ilha né eu recomendo esse um bom local pra farmar eu gosto pelo menos bastante de farmar aqui então deixa eu ficar aqui mesmo estou um pouco galera eu ganho um gcels muito rápido com esse bicho eu recomendo esse e ele é bem barato até perto dos outros kaijus se vocês não tem esse galera não se preocupem eu recomendo outros kaijus o gizoraki tem o mesmo preço é uma lula ele funciona bem galera ok pra farmar e o shinfo anime 2 que é aquele bichinho o primeiro da lista que você tem grátis tá ele é sempre grátis e galera ele é extremamente bom pra farmar eu acho que é uma boa ideia você começar farmando com ele ok então aqui os prédios eu destruí todos assim assim agora eu estou bem quietinho aqui tem um monte de bicho batulau ou não sei o que está acontecendo eu vou visitar Tóquio eu sei que é arriscado já tinha um kinikidora lá mas eu vou visitar e tem um um shin form 3 espantando um Godzilla 2020 alright that's ok vamos lá ele é extremamente bom pra farmar também eu não acho muito bom eu não gosto mas a maior parte do povo acha ele extremamente forte inclusive como vocês puderam ver em um dos casos ele estava espantando um bicho mil vezes maior que ele e tipo yes vai ver aqui ele não era bem o caso e alguém tinha ajudado ele só que a pessoa morreu aí ele está finalizando o serviço né pode ser isso também mas eu acho que não enfim eu eu gosto de destruir bastante porque Tóquio geralmente está cheio de prédio eu gosto de usar o shockwave smash né usar que pegar em ario aquela batra eu acho aquela batra que é um um Heisei Godzilla está batendo mandiros ali mas ok parece que a batra não vai mexer comigo ou nem me viu espero que não vá mexer comigo eu só tô aqui de boa destruindo o prédio eu não quero brigar com ninguém e acho que se fosse a hora da batra me ver acho que seria agora já que eu eu meio que saí da cobertura dos prédios então tô meio que todo mundo tá me vendo né eu sou um negócio preto num monte de prédio e eu acho que ela conseguiu problemas maiores assim como eu deixa eu dar o fora da que tá ligado meu irmão uff sai daqui senhor sai daqui pois eu não quero não represento nenhuma ameaça para você eu estou literalmente destruindo prédios e usou Big Bang eu já tava fora do alcance dele por sorte por sorte por muita sorte galera o mapa é bem grande então tem tem que ser um pouquinho forte sua plataforma para aguentar e galera geralmente quando você afasta a tela vai começar a dar um loading nas coisas vai dar um load vai parar de carregar e vai começar a desaparecer da sua tela digo acho que isso é bom para diminuir o lag você também pode usar um comando aqui super anti-lag se você quiser vai diminuir o lag funciona aqui galera galera diminui um pouco parece que não diminuiu mas diminui tá impressão e aquele Godzilla que me ajudou eu acho que como é um bicho inicial acho que pode ser que não mas pode ser que sim também não sei enfim eu vou ficar destruindo os prédios e aqui o Godzilla que tava me atacando aparentemente desapareceu mas eu vejo vários problemas futuros aqui mas digo eu não vou bater em ninguém a não ser se me bata eu quero usar muito o meu shockwave só que eu não quero bater na tiranguirus ele pode achar que eu to batendo nele mas não intencionalmente o Godzilla 2020 ou 2014 não tenho certeza mas eu também não quero ficar perto o suficiente para isso acontecer então adeus e aparentemente tem alguma coisa comigo eu estou com medo agora certamente estou com medo beleza bum bum ah e galera deixa eu mostrar uma coisinha rapidona eu vou para o menu aqui yey beleza se vir aqui em kaijus a cada 5 levels você pode dar um upgrade aqui olha dano regeneração speed cura e acho que vai funcionar bastante agora né eu to com bastante a maior parte da minha da minha muto está em dano por causa que eu não quero que ninguém fique tentando me atacar no meio termo né no meio tempo no meio termo no meio tempo galera acho que é esse acho que é esse acho que é esse não sei não enfim deixa eu destruir aqui é hello sir oh m acertou acho que foi acidentalmente não vou bater em você não sim Pode ficar tranquilo Eu acho que foi acidentalmente Galera É, tem as vezes que você pode bater acidentalmente O Choco Waves Mexe é um bom exemplo Ai, agora Pode ser que eu tô tentando bater nele Mas não é o caso, galera Eu só simplesmente tô tentando farmar E como esse golpe pega em ar E as vezes pode dar esse problema Mas para que ele entendeu também que foi um acidente Perfeito, galera Eu vou Mexer um pouco aqui Agora balancear meus status aqui Com todas as minhas criaturas Então, galera Já volto Perfeito, galera Eu balanceei lá Eu voltei para a mesma ilha aqui, galera Parece que o Oniru se foi Ele desapareceu Assim como o Godzilla Agora que eu não percebi, né Enfim Galera, eu gosto demais desse jogo, tá Eu acho bem divertido, assim Ainda mais que Não tem só caidu antigo, tá Tem uns caidus novos Do filme novo, por exemplo E galera Os gráficos são bem bonitos Aqui Como a gente pode Eu pelo menos Acho os gráficos do jogo Bem bonitos E os fugidos Geralmente são bem fiéis, tá Os normais E também atacando Beleza Senhor Acho que você não deveria ter cometido Esse erro Eu só acho Você é level 2 Ah, até que é bom Level Level 2 Mas tipo, sério Olha o meu tamanho Olha o seu Vamos lá, galera Take down Take down Boom Perfeito Ele já tá com muito menos vida Que eu Boom Ele vai morrer Ele vai morrer E ele ainda tá tentando Eu tô girando aqui pra Ele dá menos dano Boom Mas, bom galera Então, deovai Ficando por aqui Espero que tenha gostado Não esqueçam desse like Favorito Compartilhe com seus familiares Amigos, colegas Do nome que você Vai gostar Do nosso canal E nossos vídeos Se você ainda não se inscreveu No nosso canal Se inscreva agora Pra não esquecer Agora Se você ainda está inscrito Mas não está se vendo A me subscrever Basta você clicar no sininho Que é instalado Botão inscrito Na página Principal do canal Assim você verá O aviso Quando saírem Os vídeos novos E foi isso Fui Tchau Tchau